Veja nas imagens de monitoramento que um frentista conversa com a operadora de caixa. Segundos depois, ele é surpreendido pelos assaltantes que chegam em uma moto. Com o capacete na cabeça, o garupa desce e anuncia o roubo. Repare que ele usa uma arma parecida com um fuzil e aponta para o trabalhador. E em menos de 20 segundos, eles levam 4 mil reais. O crime aconteceu em um posto de combustíveis que fica na cidade de Mineiros. O trabalhador que aparece nas imagens é o Eliton. Ele conversou com exclusividade com a nossa equipe e disse que foram segundos de terror. Um passa-carro, moto. Quando eu vi que era um assalto, a minha reação foi levantar a mão e eu me saí. Porque eu não vou reagir, acho que ninguém tem que estar reagindo ao assalto. Independente de arma ser de brinquedo, quem que vai tentar a sorte. Segundo a polícia, a moto que foi usada pelos bandidos foi encontrada na casa de um dos autores, que foi preso e disse que a arma utilizada para intimidar as vítimas era de brinquedo. Os dois assaltantes foram presos pela polícia. Um deles foi preso um dia após o roubo, ainda na cidade de Mineiros. Já o outro localizado, 48 horas após o crime, escondido em uma casa em Jatai. Conseguiram identificar o primeiro autor, que foi preso já no sábado. E a partir dessa primeira prisão, conseguimos identificar quem seria o segundo autor e onde ele estaria. A gente ficou sabendo que ele estaria na cidade de Jatai. E a residência que foi informada onde ele estava, a equipe foi ontem até o local, por volta das 22 horas. E conseguiu localizar esse indivíduo lá, que realmente teria saído de Mineiros já na tarde do sábado. E veio se esconder aqui na cidade de Jatai. Como tinha sido identificado, através de informações, foi localizado ontem. E foi apresentado na delegacia de Mineiros. E ficou à disposição do delegado. A moto e o simulacro de fuzil foram localizados e apreendidos. O dinheiro não foi localizado. A moto e o simulacro de fuzil foram localizados.